E a gente agora vai passar para outro tema, um tema muito falado, desde que, eu acho que ficou mais falado agora, depois que o Diolino fez aquele vídeo sobre o SDA. Acho que foi assim que ele chamou. Na semana anterior desse vídeo do Diolino, eu tinha assistido no DistroTube, um gringo falando sobre DistroHopers, que é o Saltadores de Distro. E me lembrou uma conversa que eu tive com o Leandro, sobre um poste que surgiu em uma comunidade gringa qualquer, que eu não me lembro, onde o cara falava assim, ao invés de ficar pulando de ambiente para ambiente, de distribuição para distribuição, o legal seria você ficar em uma distribuição e tentar fazer com que ela fosse cada vez mais adequada às suas necessidades, em vez de sair procurando uma distribuição perfeita. E a gente discutiu muito sobre isso, porque, para quem não sabe, e já é difícil não saber a essa altura, o que acontece é que eu, pessoalmente, eu só usei três distribuições na vida. E eu já uso o Linux desde 2002, vamos dizer assim, exclusivamente depois de 2005, mas desde 2002 eu já estava brincando com o Linux, e na época foi o Curumim. Em seguida, lá naquela época dos CDs do Ubuntu, já falei sobre isso algumas vezes, eu comecei a usar o Ubuntu e fiquei nele exclusivamente até 2010, foram cinco anos. Aí depois eu desgostei do Ubuntu por várias coisas, talvez seja um ótimo tema até para os podcasts, porque eu não gosto do Ubuntu e não gosto mesmo. Eu ainda continuei a usar, apesar disso, de 2010 a 2010, até recentemente, não foi até 2000 e tanto, foi bem recentemente. Em Dualboot, o Ubuntu Studio, por causa das minhas necessidades profissionais, até mais ou menos uns dois anos atrás. Mas durante todo esse período, de 2011, 2012 até hoje, eu estou com o Deber como meu sistema principal e não abro. Em relação ao ambiente de trabalho, eu também só uso três. Eu uso o XFCE, quando eu quero facilidade, eu preciso da instalação rápida e pronta para sair usando. Se eu quero brincar e usar, eu uso o Openbox. E o meu ambiente gráfico do coração, que é o que eu estou usando nessa máquina, que eu estou falando com vocês, vocês estão vendo aí, é o I3WM. Viu, Cristiano? I3WM. Essa é a minha experiência. Porque eu realmente faço isso. Quando eu descobri que eu podia pegar um Openbox e transformar aquilo no ambiente dos meus sonhos, no ambiente ideal para mim, eu comecei a fazer essa coisa de rising, de escovação de bit, porque era a minha diversão. E eu acabei, basicamente, me especializando nisso. E é sobre isso que fala, basicamente, o nosso canal. É claro que a gente está indo para outros assuntos, mas é sobre isso que fala o nosso canal. Então, eu realmente adotei essa estratégia. Porque chega um ponto que você tem que parar de mexer no sistema, ou de instalar distribuições, ou de aprender a linguagem X, Y, Z, porque apareceu, nem terminou de aprender uma, já está aprendendo outra, para trabalhar. Você precisa usar a máquina em um determinado momento. Não é verdade? Bom, eu queria perguntar o seguinte. O que será que leva o pessoal a ficar pulando tanto de distribuição? Porque, assim, uma coisa, quando você está no seu primeiro ano, por curiosidade, você vai experimentar uma, experimentar outra. Ou, então, como é o meu caso, o caso de outro pessoal que está sempre ajudando os outros, coloca uma máquina virtual, coloca uma outra distribuição, apareceu uma novidade, a gente quer ver qual é. Mas isso não é usar uma distribuição, não é saltar de distribuição. A mesma coisa é com os ambientes. Poxa, como é esse gnome? Será que eu me adapto? Como é esse KDE? O que será, então, que leva o pessoal a ficar saltando de uma para a outra? Porque o Cristiano falou três pontos aqui que a gente já tem conversado algumas vezes. Primeiro, a insatisfação de quem está chegando no Linux é que tenta procurar alguma coisa que seja parecida com o Windows. Então, essa insatisfação que seria procurar no Linux aquilo que você já sabia fazer no Windows. Eu lembro que quando eu comecei, eu estava fazendo web, isso foi bem no comecinho do desenvolvimento web, eu queria alguma forma de visualizar os meus trabalhos lá naquele maldito Internet Explorer. E como é que eu fazia o Internet Explorer rodar no Linux? Isso aí foi um sofrimento meu na época. Cheguei a ficar revoltado com o Linux. Como que não roda isso aqui? Mas, enfim, superada essa fase, enfim, não preciso mais desse Internet Explorer. A outra questão é que, sem você se dedicar algum tempo à distribuição que você está trabalhando, fica difícil você entender o básico até do próprio uso do Linux. porque você fica sempre saltando, sempre saltando e existem diferenças sutis. Existem diferenças de repositórios, de pacotes, ou não pacotes, que algumas você tem que compilar, enfim. E a terceira realmente é o lado da contribuição, porque a essência de tudo isso é você compartilhar, você ganhar com isso, poder trabalhar com isso e compartilhar. mas sempre com aquela coisa. Tem uma hora que você tem que parar para usar o sistema.